Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 2 de junho, Festa da Ascensão de Jesus ao Céu. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje, na Festa da Ascensão, o Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Por que ficais aqui parados, olhando para o céu? As inacreditáveis surpresas de Jesus não terminam com a ressurreição. Hoje meditamos sobre a misteriosa ascensão ao céu de Jesus ressuscitado, vivo em carne e osso. São coisas que deixam os discípulos de boca aberta, mas não com a boca amarga. São Lucas relata que os apóstolos voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. É claro que os discípulos não se sentem abandonados, não pensam que Jesus tenha sumido num céu inacessível e distante deles, mas têm a certeza de uma nova presença de Jesus. O ressuscitado, elevado ao céu, agora está presente no meio deles de maneira nova e com poder, como diz o nosso Papa Bento XVI. A Ascensão abre as portas ao Pentecostes, o Big Ben da Igreja. Dos Atos dos Apóstolos No meu primeiro livro, O Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos discípulos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas perai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvisteis falar quando eu disse, Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, e agora que vais restabelecer o reino para Israel? Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apresentaram-se dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Este Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo, como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor Graças a Deus Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Esta nuvem, que passou no céu e impediu a vista do afastamento e da elevação de Jesus ao céu, não é um puro fenômeno meteorológico, mas expressa uma profunda verdade para quem conhece a cultura hebraica e está acostumado ao Antigo Testamento, como os apóstolos e os seus discípulos. A nuvem nos recorda o momento da transfiguração, durante o qual uma nuvem, uma outra nuvem, pousou sobre Jesus e os discípulos, e desta nuvem saiu uma voz, É isso, meu Filho, o Amado. Nos recorda também a concepção de Jesus, que foi a obra do Espírito Santo, que cobriu Maria com a sua sombra, como uma nuvem. Em todo o Antigo Testamento, a nuvem é sinal da presença real de Avé. O livro do Êxodo se conclui com essas palavras, quase como o Evangelho. Então, a nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho quando se levava a nuvem, que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam, até o dia em que ela se levasse. E enquanto duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia, e durante a noite havia um fogo na nuvem, que era visível a todos os israelitas. Diz o nosso Papa Bento XVI, A afirmação sobre a nuvem é claramente teológica. Apresenta o desaparecimento de Jesus, não como uma viagem em direção às estrelas, mas como a entrada no mistério de Deus. Como falamos ontem, a nuvem expressa o estado pleno em que Deus se encontra e que é inacessível aos homens, neste momento histórico. As barreiras do espaço e do tempo em que vivemos não existem mais sem Deus. Mas uma coisa é certa, a sua proximidade é ainda maior e constante em cada momento da nossa vida. A festa da ascensão nos coloca ainda uma pergunta. Jesus foi e agora voltará somente no fim dos tempos? Em que consiste hoje a sua proximidade? Como nós podemos senti-lo vivo e presente na nossa vida? É claro, Jesus está perto de nós através dos sacramentos, em especial da Eucaristia. Jesus vem poderosamente na sua palavra e em todas as presenças que Ele mesmo indicou, os pobres, os doentes, os presos, qualquer necessitado. Tudo o que fizeste a um destes pequeninos foi a mim que fizestes. Mas Papa Bento XVI acrescenta ainda uma reflexão que nos faz pensar muito. Existem também modos epocais dessa vinda de Jesus. Nos séculos XII e XIII, o agir de duas grandes figuras, São Francisco e São Domingos. Foi um modo de Cristo entrar novamente na história, fazendo valer de maneira nova a sua palavra e o seu amor, o modo dele renovar a igreja e orientá-la para si. Coisa idêntica podemos dizer dos santos do século XVI, Teresa de Ávila, João da Cruz, Inácio de Loyola, Francisco Xavier. Trazem consigo novas irrupções do Senhor, na história confusa do século que andava à deriva, afastando-se dele. Pensando nisso, irmãos, é natural refletir. É nós, cada um de nós. Como pode ser uma vinda, uma volta vivente de Jesus hoje, uma visita vivente de Jesus neste mundo sofrido, neste mundo líquido, onde até Deus parece naufragar? Qual palavra nós gritaremos a este nosso mundo? Entre a primeira vinda na carne e a última definitiva vinda na glória, existem muitas vindas, visitas intermediárias de Jesus que precisamos observar com atenção. O Espírito Santo, que com força Jesus promete nesse momento especial da ascensão, é o responsável dessas visitas intermediárias, dessas voltas intermediárias de Jesus. Na verdade, a missão que Ele nos deixa é de preparar a sua última vinda, que significará a entrada de toda a humanidade santificada no mistério pleno e total de Deus. A missão consiste em santificar o mundo, fazer Jesus acontecer no mundo. Sempre teremos a tentação de ficar olhando para cima, parados, olhando para Jesus nos céus, até que um anjo nos dirá, homens de Galileia, homens do Brasil, homens da Itália, homens e mulheres deste mundo, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Arregaçem as mangas, se preparem à sua volta. Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esperar o Senhor voltar significa preparar, com todas as nossas forças, a sua volta. Preparar os corações de todos os homens para a volta de Jesus. Significa ser uma visita vivente de Jesus nesse mundo. Mostrar o que acontece na vida quando Deus volta no nosso coração. Isso significa dar testemunho, e para isso, seremos revestidos de força do alto, como meditaremos durante toda essa semana, até o dia de Pentecostes. Conduzir a humanidade nesta grande peregrinação até as portas de Deus no fim dos tempos é a missão da Igreja, pelo poder do Espírito Santo, ao qual a ascensão abre as portas. Enfim, podemos concluir esta nossa meditação destes dois dias com as últimas palavras do Evangelho de ontem. Jesus, erguendo as mãos, os abençoou, e enquanto se abençoava, se distanciava deles e era elevado ao céu. Jesus parte abençoando. Abençoando parte, e nesta bênção ele permanece, diz o nosso Papa Bento XVI. Jesus permanece de verdade na bênção que ele nos deixa. As suas mãos continuam estendidas sobre este mundo. As mãos abençoadoras de Jesus são como que um telhado que nos protege, mas ao mesmo tempo são um gesto de abertura que fende o mundo para que o céu penetre nele e possa afirmar nele a sua presença. Nesse gesto das mãos que abençoam, se expressa a relação permanente de Jesus com seus discípulos e com o mundo. Enquanto parte, vem levantar-nos acima de nós mesmos e abrir o mundo a Deus. Por isso, os discípulos puderam voltar para Jerusalém, transbordantes de alegria. Tal é a razão permanente da alegria da igreja. À luz de tudo isso que meditamos, podemos ouvir novamente o trecho do Evangelho da maravilhosa festa de hoje. No meu primeiro livro, O Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos discípulos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas perai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvisteis falar quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, e agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu, não cabe a vós saber os tempos, os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém por toda a Judeia e a Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu. Podemos desse momento sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e iluminam o nosso coração. e o nosso coração. e o nosso coração. estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito que nos ajude a ser uma pequena antecipação da vinda definitiva de Jesus no mundo em que vivemos. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer Jesus acontecer no lugar onde Jesus nos plantou, onde vivemos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a nossa vinda seja um grito vivente, Vem, Senhor Jesus! Maranatá! Vem, Senhor Jesus! 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 Amém. Vamos refletir mais um pouco em como podemos viver concretamente a nossa comunhão com Jesus, para que a nossa vida seja em cada momento como que uma visão do céu para quem está ao nosso redor. Amém. 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 Enquanto os abençoava, se afastou dele e foi elevado ao céu. Paz e alegria a todos. Seréis revestidos de força do alto. Paz e alegria a todos. Amém. Amém. Do mundo inteiro chegará, reunidos para adorar. A Tua presença alegrará e o Teu reino vou anunciar. Aleluia, aleluia, receba a força do Espírito. Aleluia, aleluia, receba a força do Espírito de amor. O Espírito é Senhor e dá a vida. Ensina o amor, viveremos para a paz E o Teu reino vou anunciar Aleluia, Aleluia Receba a força do Espírito Aleluia, Aleluia Receba a força do Espírito de amor Receba a força do Espírito de amor A força do Espírito de amor Te adoramos Cordeiro Santo, Te adoramos Nosso Senhor, Te adoramos Ó Pão da vida, Te adoramos Emmanuel, Te adoramos Cordeiro Santo, Te adoramos Nosso Senhor, Te adoramos A boa vida, Te adoramos Em Emmanuel, cantaremos Aleluia, Aleluia Receba a força do Espírito Aleluia, Aleluia Receba a força do Espírito de amor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia